MESC Media Descodificar masculinidades Olá, MESC Media é um podcast de Catarina Silva gravado no âmbito do Projeto Decodam financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais Ao longo dos próximos episódios vamos descodificar masculinidades explorar a forma como as representações e estereótipos de género são produzidos e reproduzidos Vamos falar de violência, cuidado parentalidade, sexualidade racismo, movimentos sociais humor e ecologia Mas antes temos de responder a algumas questões O que são masculinidades? Por que é importante falar delas? Eu sou a Catarina Silva e hoje vou estar à conversa com três membros do Projeto Decodam do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que estudou a forma como as masculinidades são representadas nos meios de comunicação social e nas redes sociais em Portugal Então estamos aqui com Sofia José Santos que é coordenadora do Projeto Decodam e com dois membros do Projeto Tatiana Moura e Alexandre de Souza Carvalho e eu começava por perguntar o que é que é o Decodam? O Decodam é um projeto de investigação do Centro de Estudos Sociais financiado pela FCT que começou em 2018 e que tem como objetivo fazer o primeiro estudo abrangente de como é que os média e as masculinidades se articulam em Portugal ou seja que tipo de representações é que são veiculadas pelos meios de comunicação social e pela internet em Portugal porque é que essas representações são produzidas e de que forma é que as audiências cooptam validam subscrevem ou resistem e contestam essas mesmas representações Mesmo sendo um estudo abrangente o universo mediático é demasiado grande para conseguirmos abarcar tudo num estudo de três ou quatro anos e portanto tivemos que fazer naturalmente opções para o estudo core ou seja o estudo central deste projeto concentramos a análise em informação tanto imprensa escrita como imprensa online e jornalismo televisivo como na publicidade e nas redes sociais ainda demos alguns toques em séries e cinema mas nessa parte não foi um estudo sistematizado mas antes uma análise pontual a episódios ou a filmes específicos e de forma a complementar a este estudo core trabalhamos também seis áreas temáticas paternidades e cuidado alterações climáticas populismo identidades militarizadas trabalho e aspirações laborais e finalmente o mito como é que masculinidades e os médias se articulam através destes diferentes ângulos temáticos Começando então aqui pelos básicos o que é que nós entendemos por masculinidades? Bom podemos pensar em várias em várias definições não é? Mas de facto masculinidade tem a ver com a construção social de papéis ou tem significado aquilo que é a construção social de papéis sobre o que significa ser homem não é? E a importância do estudo sobre masculinidades e de trabalhar em projetos que de alguma maneira tenham como objetivo transformar masculinidades resulta da necessidade de incluirmos na equação sobre relações de poder e relações de género um dos lados que tem sido mais silenciado mais ocultado e portanto se queremos fazer investigação sobre formas de prevenção de violência de género promoção de igualdade de género temos que de alguma forma olhar para as masculinidades nós muitas vezes perguntam-nos se o facto de fazermos investigação sobre masculinidades e colocarmos de alguma maneira à luz sobre masculinidades não estamos a reproduzir binarismos nós costumamos responder que o patriarcado assenta ainda nessa linguagem binária e portanto ultrapassarmos essa construção é também um dos objetivos se posso acrescentar eu acho muito importante estudar as masculinidades é um dos pontos que quando a Tatiana me convidou em 2013 para estudar masculinidades ou seja na altura para integrar um projeto do SES e do Equimundo e coordenar a área de comunicação fez todo o sentido para mim dar esse passo integrar essa temática no trabalho que desenvolvo e na luta pela igualdade de género porque a partir do que eu leio do que eu vejo mas também do que eu vivo enquanto mulher enquanto só nos focarmos nas mulheres na luta pela igualdade de género e no combate à violência de género sem trabalharmos as masculinidades é claramente aos meus olhos fazer o trabalho pela metade se é verdade que hoje as mulheres ocupam o espaço público têm carreiras bem sucedidas e podem por exemplo vestir-se da forma que entenderem também é verdade que isso só por si não elimina a desigualdade e a violência as mulheres têm carreiras ocupam o espaço público mas as mulheres continuam a desempenhar a maioria das tarefas de cuidado e domésticas ou seja têm aquilo que a literatura chama de duplo fardo saem para trabalhar e chegam a casa para trabalhar e este quadro tem tudo a ver com masculinidades enquanto não pensarmos e enquanto homens e mulheres não sentirem que ser homem pode significar também lavar a loiça limpar a casa passar a ferro tomar conta de crianças de idosos o que acontece é que as mulheres acabam por ter um duplo fardo trabalho formal e trabalho informal enquanto que a maioria dos homens continua a assumir apenas e só o trabalho formal também enquanto as mulheres puderem estar no espaço público mas o que significa ser um homem a sério aqui entre aspas como as normas patriarcais gostam de sublinhar não for trabalhado enquanto esta ideia do que é que significa ser um homem a sério não for trabalhado descodificado e reconstruído as mulheres continuam a enfrentar um risco imenso de violência sexual na rua por exemplo eu posso sair à rua com uma brutal meniceia posso fazer isso não há nada que me proíba mas se as normas patriarcais e as masculinidades patriarcais não forem desconstruídas o risco que ocorra de julgamento e de violência sexual assédio ou violação mesmo continua a existir e os registros e as estatísticas mostram-no por isso do ponto de vista do desenvolvimento e investigação comprometida com a igualdade de género com a equidade de género faz todo o sentido trabalhar as masculinidades não querendo repetir uma das violências do patriarcado que é precisamente colocar o homem no centro do universo é importante trazer as masculinidades para a equação da desconstrução do patriarcado e da promoção da equidade de género e por último porque cada vez menos homens se reveem na chamada manbox como cunhou o equimundo uma caixa patriarcal fechada não negociável onde os homens têm de caber para ser homens a sério e é importante também que todos os homens possam expressar ser aspirar ao que quiserem ser e não seguir um ditame não terem que seguir um ditame fixo patriarcal e por isso mesmo violento sobre o que deve ser um homem e portanto o gancho das masculinidades de uma ótica interseccional é um gancho muito importante se queremos de facto promover e atingir a equidade de género em sociedades mais justas o que é que entendem por masculinidades hegemónicas são as masculinidades que na equação das relações de género são as valorizadas num sistema hierárquico como referia a Sofia são as que se constroem de facto por oposição ao outro e portanto numa lógica de alteridade que na verdade são uma elite e uma pequena minoria recentemente em 2008 e o projeto The Codam também se foca no Me Too e nas questões da violência sexual eu estive recentemente num congresso internacional de masculinidades em Espanha e a conferência de abertura foi feita pelo Gary Barker que foi fundador do Equimundo da rede Mancare da rede ManEngage e ele relembrava-nos que em 2008 a palavra do ano foi tóxico por causa do Me Too mas que simultaneamente não se traçou ainda um mapa sobre o que é que significa ser homem hoje em dia ser homem jovem o que é que significam as masculinidades positivas alertou-nos para os perigos do conceito de masculinidade tóxica alertou-nos para os vários medos e recuos perante o feminismo e alertou-nos também para a escassez de um mapa que mostra as várias possibilidades do ser homem nós normalmente distinguimos entre masculinidades patriarcais e masculinidades feministas e portanto eu diria que as masculinidades hegemónicas respondendo à tua pergunta são as que têm por objetivo e na sua base portanto tanto causa como consequência a perpetuação dessas hierarquias para a manutenção de uma posição de poder de um determinado estatuto e para isso precisa depender de ocultar o espaço informal como referia a Sofia nomeadamente os cuidados informais de tudo o que é mais silenciado para manter a sua posição de poder hegemónica o que são os indicadores para essa masculinidade hegemónica variam evidentemente no tempo contexto geográfico histórico e portanto desculpa interromper de ser o provedor da família ser homem branco cis do hemisfério norte normalmente norte-americano europeu e ter um determinado perfil é o que tem sido mais valorizado como dizia a Sofia uma vez mais cada vez mais menos homens se identificam com esses indicadores ou querem romper essas fronteiras da caixinha e neste caso então a Tatiana estava a referir que existem cada vez talvez existam cada vez menos homens a identificarem-se nessa caixa de masculinidade hegemónica e de que forma é que os mídia podem auxiliar e ajudar as pessoas neste caso os homens a encontrarem outros indicadores ou outras formas outros modelos com os quais se identificarem ou seja os mídias podem ser esta ferramenta que ajuda a construir e as pessoas a identificarem-se com masculinidades mais alternativas ou não hegemónicas ou não patriarcais ou estamos ainda num momento em que os mídias estão apenas a veicular esta masculinidade hegemónica que a Tatiana acabou de referir Os médias são muito importantes se nós pensarmos no que nós conhecemos o que nós conhecemos foi-nos mediado em grande medida pelos média chegou até nós através destes atores que são atores muito ricos do ponto de vista discursivo dominam a linguagem verbal e não verbal e uma combinação muito rica entre estas duas linguagens conseguem mediar geografias experiências e cronologias que de outra forma muito possivelmente se desconheceriam e têm uma capacidade de passar mensagens e produzir histórias muito eficaz e muito bem sucedida isto tanto do ponto de vista informativo como do ponto de vista do entretenimento e desta forma conseguem de uma forma muito eficaz muito bem sucedida muito bem feita produzir validar e contestar narrativas rótulos perfis imaginários e nós vivemos muito de imaginários as questões de género não são uma exceção a este poder de construção da realidade que os média têm e de construção de imaginários de sensualidade de profissionalismo de autoridade que está tão a referenciar as normas de género na verdade os média produzem importantes referenciais a partir dos quais mulheres meninas homens e meninos orientam desde muito cedo as suas escolhas as suas preferências os seus comportamentos e os seus caminhos aquilo a que aspiram e aquilo que vêem como desejável e como condenável e esta construção pode-se fazer em termos de continuação da construção existente ou seja continuar a co-construir o patriarcado ou desconstruir normas de género nocivas e violentas e produzir novas mais equalitárias normas de género eu nasci nos anos 90 eu nasci nos anos 80 eu nasci nos anos 80 e cresci nos anos 80 e 90 isso é pensar num exercício de que tipo de masculinidades existiam e que forma é que séries ou filmes contribuíam para esses imaginários nós tínhamos o Dirty Dancing com o Charmoso mas Protetora nós tínhamos o Pretty Woman também Charmoso e Protetora Baywatch Veras Vivas Tatiana ajuda-me aqui Tínhamos o Rambo Tínhamos o Rambo a construção da identidade nacional norte-americana arrasada no pós-Vietnam eu estava a pensar justamente quando falámos em mídia no papel dos mídia para a construção desse tipo de cidadão de primeira de facto que se vê muito claramente nos Estados Unidos pós-Vietnam mas que se vê agora na guerra da Ucrânia tanto de um lado quanto do outro como é que se constrói uma masculinidade guerreira e portanto aquela que é dominante e aí os mídia têm total influência e por exemplo há mais imaginários do Bad Boy o Beverly Hills o Dylan McKay o Luke Perry ou afins e nós vemos que já não são os imaginários de masculinidade possivelmente estavam povoavam as séries e os filmes na altura dos nossos pais ou seja já não há ideia só do provedor económico a mulher já ocupa espaços públicos de trabalho tem uma carreira e tudo mais mas ainda há ali muito de masculinidade hegemónica de masculinidade patriarcal e eu vejo com muito agrado essa transformação que tem sido feita desde então olhando muitas vezes para essas séries de hoje parecem-me completamente anacrónicas parecem-me aqueles exemplos são exemplos que já foram superados e eu tenho grande esperança que os meios de comunicação social possam também através dessas mesmas storytelling contar histórias consigam produzir novos imaginários de sensualidade de sucesso profissional de relações amorosas e tudo mais como fez até hoje é importante arranjar outros guiões que desafiem essas concepções hegemónicas e há exemplos disso o sex education por exemplo é um dos exemplos que tem desafiado estas concepções hegemónicas de ser homem e portanto eu acho que nós estamos num ponto em que os meios de comunicação social tanto veiculam narrativas completamente conservadoras e hegemónicas como há já também conteúdo tanto informativo como de entretenimento que vai desafiar precisamente essas mesmas concepções sim é uma coisa se possível ou seja esta ideia de masculinidade hegemónica é uma emenda que é vendida como uma espécie de receita para o sucesso ou seja se queres ser um homem bem sucedido tens que ser como o Ram como o Chuck Norris como o Bruce Lee como o que for o Van Damme etc ou seja mas isto sempre foi um arquétipo ideal ou seja não é necessariamente alcançável por todos e há um silêncio à volta dessa ideia o que aconteceu já depois como a Tatiana e a Sofia já falaram depois da guerra do Vietnam mas eu acho que sobretudo a partir da revolução digital a partir da entrada da internet e das redes sociais ou seja a partir do momento em que as narrativas são criadas e produzidas por um maior número de atores tornou-se mais visível mais evidente que nem toda a gente se identifica com estes arquétipos e portanto começou ou começaram a serem disseminadas na sociedade outro tipo de narrativas e isso também criou uma pressão para que as televisões o cinema a música etc criassem outras outras narrativas de masculinidades e portanto eu acho que isso é uma parte importante sendo e com isto não quero dizer que as redes sociais são um farol do progressismo não é isso ou que há uma guerra entre os mídias convencionais e as novas mídias entre uns são reacionários e outros são progressistas não é disso há de tudo em todo o lado e portanto da mesma forma como as redes sociais têm um objetivo nomeadamente de fazer dinheiro tal como a publicidade tal como o cinema tal como a televisão tal como a música e portanto à medida que estas narrativas vão sendo disputadas e ganham mais terreno ou mais aceitação dentro de uma sociedade também as indústrias que dominam estes setores começam a estar mais suscetivas ou estarem mais abertas a outro tipo de narrativas ou seja talvez há 30 anos não teria sido possível uma série como o Sex Education ou como o Modern Family hoje em dia é possível também porque a sociedade mudou porque a tecnologia também mudou com ela e quem produz estas narrativas também tornou-se mais aberto Sim, eu estava a pensar também noutros exemplos por exemplo no que toca à música o Bad Bunny que foi o artista mais ouvido no Spotify em 2022 é claramente um homem com barba mas que aparece vestido de saia e com as unhas pintadas e que também nos seus discursos sobre as suas relações que tem com as mulheres também veicula um outro tipo de masculinidade na minha perspectiva e claro que cada vez mais então existe espaço para isso por outro lado era o que o Alexandre estava a dizer nas redes sociais há um pouco de tudo e enquanto e cria bolhas se uma pessoa já estiver inclinada para absorver aquele tipo de mensagem é aquela mensagem que lhe vai chegar mas se for uma pessoa inclinada para receber outro tipo de mensagem é apenas essa mensagem que lhe vai chegar ou seja os mídias nesta perspectiva e agora falando mais especificamente das redes sociais podem ter um potencial transformador ou este potencial é completamente minado por estas dinâmicas de de bolha que se criam não é porque também vemos que por exemplo os movimentos de extrema direita acabam também por recrutar imenso nas redes sociais e temos exemplos como Kianon e etc que funcionam muito com base nas mensagens que são propagadas nas redes sociais então é um bocado uma faca de dois legumes eu tinha escrito a palavra bolha antes de tu a referir justamente porque eu acho que é um é uma ressalva que temos sempre que fazer não é os dados mais recentes do questionário em que já participámos que é um questionário que foi desenhado por Equimundo que é o Images mostram que os homens jovens são tão ou mais conservadores do que os seus pais e isso é muito assustador mas que simultaneamente as mulheres jovens exigem cada vez mais igualdade e isso é uma combinação que gera evidentemente aquilo que temos chamado backlash que eu acho que é mais complexo do que um backlash porque nós estamos a voltar a um tempo antigo estamos num tempo presente e futuro com outras configurações e isso significa que quando falamos em redes sociais crianças de 3 e 4 anos ainda não consomem redes sociais e eu acho que a atuação ou o trabalho sobre masculinidades tem que começar cada vez mais cedo porque eu acho que quando chegamos à fase de consumir aquilo que nos é transmitido pelas redes sociais já é tarde demais e é nesse sentido que temos também trabalhado percebemos que a partir dos 12 anos que era a idade estipulada para começarmos a trabalhar com rapazes já era tarde demais e agora estamos a reduzir essa idade justamente pela idade em que se constroem estereótipos de género que vários estudos nos mostram que aos 5 anos estão absolutamente definidos especialmente sobre aquilo que não podem fazer e muito mais vincados no sexo masculino portanto em meninos isso diz-nos algo significa que esse desafio e essa desconstrução tem que começar mais cedo já agora queria também dizer algumas coisas sobre isto porque não tenho respostas primeiro a esta pergunta mas queria dar alguns dados o Andrew Tate por exemplo foi o tipo mais pesquisado no Google em duas semanas a final de julho início de agosto do que se foi perceptível da maneira como ele entre aspas venceu o algoritmo das redes sociais teve por base uma espécie de esquema em pirâmide dos seus seguidores dos seus fiéis até para a chamada Hustle University o que se assistiu imediatamente em agosto ele foi lá estava o homem mais pesquisado em julho e agosto é que as crianças de 7, 8, 9, 10 anos estavam a imitar o seu comportamento nas aulas de aula ou seja as crianças noutros países nos Estados Unidos na Austrália no Reino Unido etc começam as aulas mais cedo do que nós de repente não queriam cumprir as ordens da sua professora porque era mulher isto no fundo releva aquilo que a Tatiana estava a dizer a partir do momento em que nós vamos falar com jovens ou com rapazes poderá ser já demasiado tarde porque todos nós já consumimos e sobretudo estas novas gerações cada vez mais conteúdos criados por vários tipos de utilizadores muito cedo e portanto já interiorizamos esse tipo de mensagens muito cedo tal como nós próprios interiorizámos nos desenhos animados nos filmes etc por outro lado há uma espécie de economia política das redes sociais que nós não podemos descurar ou seja houve até um estudo já este ano da American Scientific Review que dizia que quanto mais as pessoas estivessem em bolhas mais facilmente até concordavam umas com as outras mais facilmente se sentiam à vontade para discordar umas das outras o que acontece muitas vezes nas redes sociais é que as redes sociais põem-nos em bolhas sim mas também põem-nos em bolhas de polarização ou seja que criam interações criam comentários criam gostos etc porque isso é no fundo o bottom line da rede social é mercadorizar o nosso comportamento nas redes e portanto antes de começarmos a pensar também em umas comunidades temos que pensar também que tipo de mídia é que nós temos hoje em dia e que tipo de mídia é que nós queremos ter ou seja hoje fala-se por exemplo em redes sociais de serviço público por exemplo apareceu agora nas últimas semanas meses outra vez o Mastodon porque o Twitter anda anda doido no fundo o Presidente não há ali sobre masculinidade a acusação do Twitter e portanto ou seja não podemos pensar também em masculinidades e as representações mediáticas das mesmas sem pensarmos também na economia política dos mídia é isso que eu queria dizer também não tendo para já uma resposta para qual é que é a solução para isto No dia 30 de novembro de 2022 decorreu um colóquio no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra onde vocês apresentaram os principais resultados do projeto de CODEM podem revelar alguns destes resultados? Sim o nosso estudo cobriu genericamente o ano 2009 2015 e 2019 e o resultado principal os resultados mostram que é preciso continuar a desenvolver este tipo de trabalhos e investigação e também muito investigação à ação mantêm-se várias tendências que nós vimos na literatura anterior ou seja continua a haver um predomínio de figuras masculinas na sua esmagadora maioria brancas em todas as notícias em todos os temas e em todos os meios de comunicação temos também temos a confirmação de que noções que tendemos a atribuir mais a homens por exemplo a robustez física à força estão de facto mais associadas nas notícias tanto de imprensa como televisivas a personagens do sexo masculino e que não surpreendentemente que noções que tendemos a atribuir mais a mulheres como a beleza o cuidado do corpo a ideia do sexo símbolo ou de objetos de desejo sexual estão de facto mais associadas também nas notícias de imprensa online e televisivas a personagens do sexo feminino e o que esta confirmação pode levar-nos a pensar é que estas representações de certa forma legitimam e contribuem para a perpetuação de papéis de género ainda bastante tradicionais na sociedade portuguesa há algumas tendências contracorrentes digamos assim uma delas que nós detectámos é a associação de homens a representações enquanto vítima nos espaços de informação outro dado importante é que contrariamente a estudos anteriores registaram-se um igual registrou-se um igual número tanto de jornalistas mulheres como de jornalistas homens nas peças que nós analisámos e isto é um dado importante mas se nos focarmos do lado da opinião que já requer um certo sentido de autoridade e de expertise os homens dominam esta tela e isso também nos diz muito sobre o que se valoriza enquanto em relação a quem é capaz de dar uma opinião válida quem é que tem um cérebro suficientemente bom que nos faz parar para ouvir o que nos tem a dizer e aprendermos com ele há também um aspecto importante na publicidade que é nós conseguimos encontrar guiões na publicidade que são tanto do início ao fim completamente alinhados com masculinidades patriarcais e portanto representam validam essas masculinidades como encontramos anúncios que do início ao fim estão integralmente comprometidos com o desafio a essas mesmas masculinidades claro que é são bolhas de contracorrente num oceano muito muito vasto de masculinidades patriarcais portanto nós conseguimos perceber que há aqui claramente pontos positivos pontos de transformação social que nós registramos e que acolhemos e aplaudimos mas que no geral o que os resultados nos apontam é precisamente que é importante fazer continuar a desenvolver investigação neste tipo e sobretudo investigação a ação que transforme realmente a sociedade E talvez o papel da paternidade nessa tendência de mudança que nós debatemos no colóquio se olharmos para a publicidade ou mesmo para as notícias as questões da paternidade dentro dos estudos das masculinidades ou das representações sobre masculinidades a paternidade tem ali um papel preponderante de apresentação do homem cuidador e portanto noutro tipo de representações que talvez em 2009 fossem mais escassas Portanto também concordam que esta questão da paternidade também só observou algum tipo de evolução A evolução é sempre uma coisa num mar sem ondas há uma pequena onda que se registra ou seja não vamos subvalorizar porque as mudanças não se fazem de um dia para o outro e portanto há que valorizar e acalentar este tipo de produtos opções editoriais e afins que acontecem mas também não vamos romantizar achar que estamos numa rota a todo o vapor rumo à igualdade de género ainda o que os resultados nos dizem é que há trabalho feito mas há muito 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 por fazer queria dizer uma coisita eu fiz um bocadinho como tu ou seja eu fui ver o top 10 das músicas mais tocadas no Spotify este ano mas neste caso músicas portuguesas e reparei também numa tendência ou seja o primeiro lugar está o como tu da Bárbara Bandeira com o Evandro em que ele é uma história de amor e desamor em que ele diz primeiro queria depois já não quer depois arrepende-se depois diz qualquer coisa como só costumo cobiçar aquilo que não tenho e como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim e ela basicamente responde-lhe basicamente atirando-lhe à cara entre aspas as palavras que eu já tinha dito que querias depois já não querias e depois ela responde tu disseste que eu dava trabalho a mais olha quantos voluntários querem trabalhar agora como tu querem meter na prática tu a infestas e eu ficava em cativeiro então esta é a minha after party ou seja isto é isto é representativo ou seja isto é o que está em primeiro lugar mas podia falar da chamada noutra unida da Bárbara Tino que podia falar da Carolina Deslandes do Vai Lá que está a desmontar também certos mitos e estereótipos associados a masculinidades eu reparei que no top 10 há mais ou menos 4 ou 5 músicas que representam masculinidades tradicionais e as demóricas dominantes a da Carolina Deslandes acho que é a única que no fundo está a desconstruir isso e há uma música que efetivamente tem uma se quisermos uma masculinidade não dominante que é a música Casa dos Dama com o Bulba Espinho em que há um lá está é uma masculinidade de cuidado de afeto de amor no fundo ou seja que não cai naquele estereótipo de o homem que vai para a noite o homem mulherengo o homem que manda e que portanto é no fundo também representativo no top 10 das músicas apenas uma é que está na verdade a desconstruir essas masculinidades e uma que está efetivamente se quisermos a promover uma masculinidade alternativa ou subalterna ou mais inclusiva como podemos chamar versos a neta que se chama Álvaro e que a Ana uma mulher trans a maquiar-se na noite da ceia de Natal e portanto é um anúncio espanhol que se tornou viral e que está a ter uma enorme aceitação no mundo portanto nós temos este na verdade quase este duelo de uma tendência global porque eu vi causar comoção em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com este campo de pesquisa ou de atuação O facto de talvez também estejamos num momento em que as pessoas trans ou as pessoas queer também estão talvez a ter uma maior visibilidade neste momento também de alguma forma podemos relacionar isso de que forma é que podemos relacionar isso também com as masculinidades e se este movimento de maior visibilidade para as pessoas queer também se pode traduzir então numa aceitação de uma maior visibilidade para masculinidades não hegemónicas ou não dominantes e mesmo também para quebrar estes binarismos de que estávamos a falar no início da conversa Consumidores portanto desde logo há estudos há estudos prévios feitos em relação ao público-alvo e a possíveis consumidores daquela marca no caso da Lineker evidentemente ganha porque as pessoas gostam da música e de alguma maneira têm aceitação no caso da JBI e outros e outras empresas multinacionais têm a ver com o estudo de mercado mas sem dúvida que o movimento queer em geral contribui para a desconstrução ou para a demonstração das múltiplas expressões e identidades de género e que só agregam a este debate Acho que é demonstrativo da importância lá mais uma vez das representações mediáticas ou seja a importância que foi por exemplo ter a Conchita Versed Eurovisão para em 2014 para aí ou como é que é por exemplo em Portugal hoje em dia ter uma banda chamada Fado Bicha em que começa mais uma vez também a desconstruir não só os arquétipos de masculinidades mas também os arquétipos artísticos e musicais do que é que é o fado o que é que deve ser o fado o que é que deve ser a canção popular ou seja estas representações estando presentes permitem desafiar no fundo as narrativas dominantes que qualquer sociedade tem ou seja independentemente da sociedade independentemente de se é uma sociedade mais virada para a esquerda mais virada para a direita mais virada para a religião ou para o secularismo há sempre narrativas dominantes e portanto as representações mediáticas permitem no fundo que haja essa disputa narrativas porque basicamente é essa disputa que permite que haja progresso Estas disputas também é importante frisar acontecem no mesmo país em que RTP Cicnotícias CNN escolhem tradicionalmente um centrão para vir fazer comentário político maioritariamente homens ou seja e os meios de comunicação social convencionais nós sabemos que têm um cunho de autoridade muito maior do que redes sociais ou do que este tipo de iniciativas que são sempre colocadas como a exceção ou o festival a fantasia e não necessariamente o real o real é o informativo é o azul é o cinzento e portanto é importante ver que este tipo de iniciativas acontecem num país em que o sério o que entra por casa das pessoas todos os dias às oito da noite acontece sempre de uma forma muito hegemónica e muito iluminante Sim também o que a Tatiana disse há pouco na conversa sobre agora a questão da guerra na Ucrânia e antes disso o Covid que já foi noticiado com uma linguagem também muito ligada também a uma lógica de guerra e militar e masculinista e agora quase a guerra na Ucrânia quase como uma continuidade desta narrativa militarizada que é passada pelos mídia aliás um dos temas do projeto de Kodam era precisamente estas masculinidades militarizadas estamos a ver um ressurgimento um pouco desta desta categoria Eu não sei se vocês viram que o Zelensky desafia o Putin para um duelo eu acho que esta notícia sintetiza a construção de masculinidades militarizadas sendo que de um lado tens a construção de uma masculinidade militarizada bélica que segue os padrões tradicionais da segunda guerra mundial guerra do Vietnã que é de Putin e por outro lado tens a construção de uma masculinidade que é de Zelensky que mistura ali o ser pai carinhoso ser esposo e portanto há ali uma grande misturada inclusive que exige ser durante os primeiros tempos filmado ou fotografado com a família atrás enquanto pai carinhoso e do lado de Putin que não sabe quantos filhos tem portanto também se tenta construir por oposição há uma perpetuação da construção desse tipo de masculinidade bélica militarizada que defende a pátria que desde logo é feminina não é? Pátria mãe não sei se há alguma coisa que queiram que acham que é importante acrescentar a esta conversa ou referir uma coisa que eu acho que não ficou frisado que era no poder dos média porque eu acho que se nós fizermos o nosso o melhor a melhor forma de nós percebermos o poder dos média é através de um registro quase que biográfico que é nós percebemos como os nossos imaginários de sucesso de sedução de companheirismo de sexualidade de sensualidade tem muito imagens de filmes de séries do que nós vimos do que nós lemos do que nós ouvimos e eu acho que é aí que nós percebemos o contributo que os média têm na nossa formação não é só racionalizar é perceber como nós procuramos na nossa vida coisas que nós vimos em séries em filmes em ciclos de informação na televisão no jornal afins nós percebemos como eles alimentam imaginários de todas as todas as camadas das nossas vidas desde as mais íntimas às mais públicas sociais e profissionais e é importante trazer outros exemplos do que aqueles exemplos que nós temos tido outros imaginários outras ambições outros horizontes do que aqueles que nós temos oferecido que os meios de comunicação social têm oferecido às pessoas e eu espero que haja cada vez mais diversidade não numa lógica de oferecer apagar tudo o que foi e começar do zero mas de oferecer cada vez mais diversidade porque um homem ser provedor não é em si mau nós não queremos que esse exemplo desapareça porque é bom que um homem seja provedor de si da sua família assim como uma mulher ok mas que haja uma maior diversidade de papéis uma maior diversidade de cenários uma maior diversidade de tudo para que toda a gente possa ser feliz de ser feliz Vamos lá.